Ex-goleiro do Corinthians, César, morreu, morre de vítima de infecção generalizada, o Pequeno Grande César, Júlio. Pequeno Grande César, 69 anos. As maiores atuações de um goleiro que eu já vi na minha vida foi Corinthians e Ceará, e ele fechou o gol e veio jogar no Corinthians. Que pena, Pequeno Grande César. O Corinthians que veio da Taça de Prata, pegou aquele grupo só com os grandões, Flamengo, Inter e Galo, e se classificou com o Pequeno Grande César, fazendo grandes atuações. Bom, a gente está falando sobre Palmeiras e Flamengo, que estão aí dando as cartas, e assim será por muito tempo, parece. E aí a gente fica falando, não, não, não sei quem vai resistir, esse aqui é candidato. Não, o Bahia, talvez, o Botafogo, blá, 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 mas quem está lá é o Palmeiras e o Flamengo. E aí tem alguns times que quando começa o campeonato, opa, agora chegou, hein? Agora mudou de patamar, não, agora segura. Agora é o Galo do Milito, agora é o São Paulo do Zubeldia. Arnaldo, fala aí, o Galo do Zubeldia tomou oito gols em dois jogos, perdeu até por carinho. Não, 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 o Galo do Zubeldia, calma. Galo do Milito, o Galo do Milito. E o São Paulo do Zubeldia, que estava todo mundo enlouquecido, ah, não perde, perdeu, mas não perdeu do Manchester City, perdeu do Cuiabá, em casa. Perdi. Acabou também, né, para essa turma. Cuiabá de perdi. Diga lá, Arnaldo. Sabe quantas vezes o São Paulo ganhou do Cuiabá na história? Uma. É. É incrível. É incrível. E vocês acham que o Palmeiras e o Flamengo não vão continuar ganhando. O São Paulo não ganhou do Cuiabá, nunca ganhou, mas tudo bem, vai lá. Não, assim, vai, são casos um pouco diferentes, na minha opinião. Existem semelhanças entre Milito e Zubeldia, mas Galo e São Paulo são casos diferentes. Acho que o Galo tem um time mais forte que o São Paulo, um elenco mais forte, mas está completamente mutilado nesse momento. Aliás, o Galo foi quem, digamos, sabotou a sua tese do Campeonato Espanhol de Palmeiras e o Flamengo ganhando o título lá em 2021, né? Naquele ano. É, é tipo o Atlético de Madrid. Em cada 20 ganha um. Foi o Atlético de Madrid, que seja, mas foi, né? Ganhou o campeonato em 2021 com sobras, né? Com sobras. O São Paulo ainda não está nessa condição, Tironi. De fato, não está de disputar para ganhar os pontos corridos. Ele já foi rei dessa história toda, o único tricampeão, coisa que o Palmeiras pode, consecutivo, né? Coisa que o Palmeiras pode igualar esse ano. Mas está muito longe, até porque eu acho que, além da questão do Zubeldia, dos jogadores e tudo mais, dos fracassos, tem uma situação que a direção do São Paulo, essa direção, ela prioriza copas nos detalhes, nas atitudes. Então, sempre que acontece esse momento do brasileiro, ali a décima rodada, o time está lá, meio G4, isso acontece agora pelo quarto ano consecutivo. É o quarto brasileiro dessa direção. E as atitudes dessa direção, nesses momentos-chave, não é pleitear mudança de tabela, é querer, vai jogar... Não, não, aceita jogar com o Corinthians lá, depois de ter jogado quinta-feira em Cristiúma, joga às quatro da tarde no campo do Corinthians e dane-se. Foi o que o Zubeldia falou. Majora o preço dos ingressos na hora em que o time mais precisa da torcida. Faz isso, na hora de voltar, e foi o menor público do São Paulo no ano contra o Cuiabá. 33 mil pessoas. Não é um pequeno público. 33 mil pessoas não é pouco, eu sei. Mas no Morumbi, 33 mil é meio que metade do estádio, né? Faz muita diferença. 45 para 33, que era a média do São Paulo. Nesses detalhes, você vai desmobilizando um time para o campeonato de pontos corridos. E campeonato de pontos corridos é a batida toda rodada, meu cara. Não tem segredo. É detalhe. É tabela, é escala de árbitro, é público, estádio cheio. O Palmeiras não acabou de conseguir mudar o jogo com o Corinthians. O Palmeiras... Gente, anotem aí, estou falando. O Palmeiras fecha toda a rodada de brasileiro. O Palmeiras acabou de conseguir mudar o jogo com o Corinthians para segunda-feira à noite para jogar no Allianz com a capacidade completa. Faz certo, Palmeiras. Assim é o campeonato de pontos corridos, Tironi. Você ganha nas atitudes. Além de ter o técnico bom e um time bom. Mas numa maratona de 38 rodadas, você tem que pensar em todos os detalhes. O Palmeiras do Abel é mestre nisso. Não é à toa que é bicampeão. Além de ter um técnico bom e um time bom. O São Paulo hoje tem um técnico que recém chegou. Estava 12 jogos em vídeo. Está com problemas mesmo. Sobretudo no meio campo para trás. Tem bastante desfalque também. Assim como o Flamengo tem, o Atlético tem. E tem essa situação de agora... Ou vai disputar meio... No limbo da tabela, como a gente fala. Como tem feito nos últimos anos. E aí vai tentar uma cartada nas Copas. Como tem feito nos últimos anos. E tem até chegado às finais. Sul-Americana. Agora foi campeão da Copa do Brasil. Agora está na Libertadores contra o Nacional. Vai ter ainda também a possibilidade de defender o título da Copa do Brasil. É o São Paulo dessa gestão. Que se preocupa muito com... Aliás, o presidente de São Paulo agora se juntou lá. A delegação na Copa América. Vai ficar lá o mês todo nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Zubeldia vai tentar alguma outra fórmula a partir do jogo com o Vasco. Jogo tranquilinho. Ah, Trajano, eu estava te devendo, né? O Vasco, que pode contratar o Ramon Dias de novo. Porque está no Rio de Janeiro. E está no embrólio financeiro e jurídico. Eu quis comparar com o Júnior. A breve passagem do Álvaro Pacheco pelo Vasco. O Júnior foi treinador do Corinthians em 2003. Por duas partidas e dez dias de trabalho. Ele jogou contra São Caetano e São Paulo. Perdeu as duas por 3x0. E pediu demissão. O diretor era o Rivelino. Trouxe o Júnior. Duas partidas, dez dias. Foi o reinado do Leovegil do Lins Gama Júnior como técnico do Corinthians em 2003. Portanto, mais breve do que Álvaro Pacheco. Ó, 8,100 likes, Trajano. 8.100 likes. Eu gostaria que o Arnaldo me dissesse, porque a gente fala dos esfalques do Galo, do Flamengo. Mas são os esfalques do São Paulo, hein? O Rami Rodrigues... Tira o goleiro. Tira o goleiro. O goleiro, o Rami, o Rami, o Rodríguez. Embora, quando o São Paulo perde, em casa, tem as viúvas do Rami. Mas se o Rami estivesse, se o Falto... Mas tirando o Rafael e o Rami Rodrigues, quais são os outros esfalques como titulares? Só para saber. Na verdade, eu acho mais. Descordes, Mauro, Dino Sani, Dino Gerson... Eu não sabia que o Caleri que era a seleção argentina, por exemplo. Não, não. Eu acho que a questão do São Paulo é do meio para trás, Trajano. O São Paulo tem um esfalque que não está sendo considerado, que vinha jogando como titular no meio de campo, que é o Bobadilha da seleção paraguaia, que nem vinha jogando tão bem, mas o São Paulo tem volante. Peraí, peraí, peraí. O Galo não tem volante para jogar. O Galo não tem volante. Time sem volante não ganha de ninguém. O que eu quero dizer é que colocar o São Paulo nessa lista dos mais prejudicados com a ausência não faz sentido. Não pode comparar com o Flamengo, com o Galo. Porque são jogadores, os meus titulares estão tirando o goleiro. Tirando o goleiro. Mas daí o Galo está na mesma, né? Porque o Galo teve menos jogadores convocados. E teve o Arana e o São Paulo e o Rafael. Então, no total, menos jogadores convocados. Só que o Galo tem os dois países. O Mauro falou. É o Ramos, é o Ramos. Tinha um anúncio famoso na Rádio Eldorado, aqui em São Paulo, que a minha mãe ouvia no final de tarde. Ideias luminosas, lustres, bombadilha. É o caso. É isso. Ó, o Juca vai entregar aqui o ratão e o gatão. Mas eu quero fazer uma provocação aqui, botar o Mauro e o Danilo nessa coisa. Rápida. Mauro, aí, então, quer dizer que o São Paulo tem um problema, não sei o que tal. E o Palmeiras é super hábil nos bastidores e consegue, não sei o que lá. O Flamengo não conseguiu nada disso, por exemplo. Não parou a Copa América, desfalcou com 200 jogadores. Que se dane, joga o quanto for. Outro dia jogou quinta à noite na Bolívia. Jogou sábado de manhã contra o Botafogo no Engenhão, domingo. Aconteceu tudo isso com o Flamengo. E o Flamengo está lá. Então, tudo bem, os detalhes são importantes, mas só isso não resolve. O Flamengo, com detalhe nenhum, está aí em primeiro lugar. O Tite clamou por detalhes na coletiva. Clamou por detalhes. Falou em detalhes, né? Ele reclamou ontem, foi o dirigente também ontem falado. O fato do time jogar em menos de 72 horas em duas semanas seguidas. Porque não vai dar o prazo até o jogo com o Fluminense. No domingo, semana passada, a mesma coisa aconteceu. E para o campeonato não foi pedido do Flamengo. Foi um pedido de 12 clubes. 12 clubes pediram para mexer no calendário, para não ficar tendo jogo durante a Copa América. E a CBF ignorou. E ainda tem gente insistindo que os clubes assinam. Assinam o quê? A gente ontem falou isso na imprensa. Não, os clubes assinam. Assinam, tá bom. Você pede satisfação a ninguém. Ela faz e acabou. E pronto, final. Mas nesse bastidor aí, como falou o Arnaldo, eu acho que o Flamengo está um pouquinho atrasado mesmo. Porque tem reclamado muito, mas não consegue articular. Não é para ser beneficiado, é para não ficar em desvantagem. A ideia é essa. O Fluminense jogou na quarta-feira e jogou na quinta. É isso que eles estão alegando. E isso pesa mais nesse momento, porque você tem menos jogadores. E alguns devem entrar nos jogos até ser a melhor condição. Você tem menos tempo de recuperação. Todos os técnicos vão reclamar disso. Todo mundo vai reclamar disso. Se houver pelo menos um revezamento, uma semana você jogou na quinta, jogou na quarta, vai jogar no domingo. No caso, duas quintas-feiras e dois domingos. É isso que eles estão reclamando.